Oi pessoal, começando mais um vídeo do canal pra vocês, e senta que lá vem história! Vou chegar aqui ó, da Amazon, que eu comprei esse produtinho pra pintar meu cabelo de rosa, e vou pintar e vou levar vocês comigo, até ali pro banheiro né, não vou sair de casa. É um rosa, esqueci o nome, tem aqui marcado, Flamingo Pink. É um produto vegano, é bem legal ó, aqui ó, tô procurando o selo, e vou pintar o meu cabelo, estou ansiosa, bora lá pro banheiro. Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo com a minha toalha rosa, que hoje vou aprontar, lembra que eu pintei com spray e não gostei? Aí hoje eu comprei essa tinta aqui, Punk Color, e vou usar pela primeira vez, eu vi algumas reviews e eu gostei do resultado, gostei de como é fácil pra aplicar, e dura só vinte dias no cabelo, então se eu enjoar da cor, tipo, é duas semanas só, se desbotar vai ficar, tipo, se ficar feio vai ficar só duas semanas, sabe? Eu ainda não quero colocar nada permanente, tipo, pra mais tempo né? Então, acho que vai durar de quinze a vinte dias, pelo que eu li. Então eu vou passar, eu vi que algumas aplicam com máscara, então acho que eu vou aplicar junto com máscara também, que eu achei bem legal, que você aplica um pouquinho na máscara e vê o tom da cor que vai ficar. Então eu vou fazer aqui, aí eu mostro o resultado pra vocês e vou mostrar, tá vendo que eu tenho bastante cabelo branco? Eu quero fazer duas mechinhas aqui na frente e talvez fazer metade do fundo do cabelo aqui, igual vocês estão vendo que fica, tipo, a parte normal atrás, mas eu não sei se eu vou mudar ainda, estou olhando alguns vídeos e vou ver ideias aqui e mostro pra vocês o resultado. Gente, dividi meu cabelo, ficou todo bagunçado. Voltei aqui pra falar pra vocês que esse é um produto vegano, achei muito legal, vou abrir aqui com vocês. E eu acho que eu queria muito fazer luzes, mas eu acho que eu não vou conseguir sozinha, então eu decidi pintar um pouco mais, eu só não vou pintar minha raiz. Eu vou deixar, tipo, o rosa na metade do meu cabelo, porque eu nunca pintei meu cabelo todo com cor muito diferente, assim. Eu já pintava vermelho pôrpura, essas cores, assim, mas, tipo, vermelhinho, sabe? Muito tempo atrás, mas eu não quero jogar tinta na minha raiz, eu só vou jogar na parte da frente, onde eu tenho muito cabelo branco e dá pra ver, assim, quando eu faço os vídeos, me incomoda demais. Então eu vou fazer, tipo, duas mechinhas aqui na frente, que vai ter mais a tinta. Vou abrir aqui com vocês. Olha a cor. Nossa, tem um cheirinho tipo de cereja, muito bom. Gente, tipo de latina. Eu falei pra vocês que eu ia passar com creme, mas eu vi muitas pessoas passando direto o produto. Então eu vou jogar aqui no meu potinho e começar. Eu nem sei como que faz, acho que é com esse pincel aqui, né? Minha mãe que pintava o meu cabelo. E eu vou usar luva também, gente, não vou fazer sem luva, porque... Aquilo que eu percebi faz uma melaqueira, e eu já tô tensa, porque eu gosto de fazer barruça. Então vamos lá, é a primeira vez. Já coloquei aqui no potinho, ó. É a primeira vez pintando o meu cabelo sozinha. Isso vai ser um treinamento também, porque eu quero começar a pintar de cor castanho mesmo, né? Pra dar um brilho, assim, e tirar os cabelos brancos. Então antes eu falei que ia fazer teste com as cores coloridas. Estamos aí, maluca. Eu vou separar aqui de novo o tantinho que eu quero fazer na frente, arrumar aqui o que eu vou fazer na frente primeiro. Porque se acabar a tinta, pelo menos na frente tem, né? Tem isso também, mas tem bastante ali. E qualquer coisa dá pra eu comprar um potinho e chegar amanhã. Tipo, não tem muita diferença. E eu acho que vai ficar rosão, gente, porque eu vi uns vídeos que fica bem pigmentado. Eu vou lá, já volto. E aí Eu vou lá, já volto. Eu vou lá, já volto. Gente, pintei. Acabei pintando mais do que eu queria, porque eu achava que a tinta não tava pegando, mas eu acho que é um erro de todo mundo, né? Pensar que a tinta não tá pegando. E agora eu tô limpando o sujo, né? Já tirei bastante aqui da testa, manchou bastante. Então, tenha uma roupa velha, ó. Porque eu tô lavando o pescoço agora. Mas, assim, a ponta do meu cabelo já tá do jeito que eu gosto. Agora, resta saber o resto, assim. Porque eu passei em bastante lugar. E tá meio bagunçado, gente. Sem experiência nenhuma, né? Primeira vez que eu faço. E o potinho de tinta, a mão fica bem suja. Mesmo com a luva, porque pra tirar... O potinho ainda tem um pouquinho que eu salvei, porque se eu quiser retocar alguma coisinha, eu posso fazer amanhã. Se bem que eu já encomendei um outro potinho desse pela Amazon. Porque aí, se de repente tiver muita falha, eu tento corrigir. Tento ver o que eu faço. Deixar mais rosa, né? Mas, então, é isso, gente. Aí, agora eu vou esperar os trinta minutinhos que pede. É, trinta minutos. Nossa, eu sujei tudo o negocinho também. É, trinta minutinhos que fala pra você deixar. Ele tem um sticker aqui atrás, ó. Aí, é só você abrir e ler as instruções. E ele fala... Que tem que tá seco o cabelo. Pra você usar um pretal... Tipo, um creme pra... Pra proteger as orelhas e tal. Até que as minhas tá... Não sei atrás, né? Mas, eu passei um cremezinho antes. E deixar de quinze a trinta minutos no máximo. É, depois de trinta minutos... Hum, lavar. E dura mais ou menos uns trinta dias essa tinta. Ai, meu Deus do céu, que medo. Mas, estamos aí. Se der ruim, der ruim, né? Primeira vez que eu tentei. O que eu vou fazer? Mas, vou lavar minhas mãos aqui e esperar os trinta minutinhos. Tentar tirar daqui de trás também. Tá uma... Tudo rosa, né? Gente, tô aqui esperando os quinze minutos e... E pensando se... Pegou bastante. Se tá... Ai, tá até engasgando. Se tá zoado, se tá bonito. Ai, meu Deus. Que agonia, viu? Esperar. Ainda falta quinze minutos. Pra ficar um rosa escuro. Porque o meu cabelo não tá loiro, né? Eu não vejo a hora de lavar e secar. Ai, meu Deus. Que ansiedade. Dois mil anos depois. Oi, pessoal. Já é outro dia. Não consegui terminar meu vídeo ontem. Fiquei muito cansada. Porque deu muito trabalho pra limpar. Mas, tá aí o resultado. Eu amei. O que aconteceu? Eu passei bastante desse lado aqui. E aí, eu fiquei com medo de passar muito mais. E não ficar do jeito que eu gostasse, né? Tipo, legal, assim. E aí, eu senti que desse lado aqui, eu não passei tanto. Mas, é que eu divido meu cabelo de lado, ó. Tá vendo? E aí, se eu coloco assim, ele fica por igual. Tipo, ele fica com mais mexinha desse lado aqui. Mas, ele fica mais ou menos igual. Agora, se eu jogo meu cabelo pro lado, como eu faço. Aqui fica mais, ó. Tá vendo? Mas, eu amei, gente. Essa tinta deixou meu cabelo muito macio, assim. Eu voltei de máscara, de condicionador, né? Depois que eu lavei. Porque sai muita tinta. E eu não queria que ficasse. Porque eu já queria jantar e dormir, né? Tipo, sequei, jantei e dormi. E não transferiu no tecido. Não transferiu em nada. Eu amei. Eu tô doida pra passar mais. Porque eu queria passar mais desse lado aqui. Mas, ele pede um intervalo de 30 dias pra você passar de novo. E ele sai em 30 lavagens, alguma coisa assim. Agora, eu tô lavando meu cabelo de duas a três vezes por semana. Mas, aí, porque eu gostei da tinta, posso até... É que aqui é calor, né? Não tem como não lavar. Mas, eu não lavo todo dia também. Porque meu cabelo cai muito quando eu lavo todos os dias. Mas, eu vou tentar, né? Segurar. Porque eu amei a cor. Ficou bem assim, do jeito que eu tinha imaginado. A cor, não sei se dá pra... Deixa eu virar aqui pra vocês. Eu tenho bastante cabelo branco agora, gente. Ai, eu tenho saudade. Mas, eu gostei de como ficou, do resultado. Gostei do produto também. Deixei lá em cima. Produto por ser vegano. Eu tenho um cheirinho muito gostoso. Você não fica com aquele cheiro forte de química no seu cabelo. E, olha esse cabelo, gente. Tudo que eu sempre sonhei. Eu passei bastante aqui, mas ele não pegou como pegou aqui, onde tem as luzes, né? Essa cor que ficou bem tonalizante aqui, bem forte. É porque eu tenho as luzes no final do cabelo. Tanto é que, quando eu for cortar, eu quero cortar pra tirar as luzes. Porque, então, tá ressecado, sabe? Tá tipo umas luzes velhas já. E, aí, eu quero fazer de novo. Eu sou assim, gente. Não gosto de fazer nada em cima. Gosto de novas luzes. Aí, eu vou tentar fazer coisas diferentes no meu cabelo. Mas, eu amei. Me fala o que vocês acharam nos comentários. Tava ansiosa pra soltar esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado tanto que eu gostei. Eu amei essa parte aqui. Aqui, eu senti muita falta de tinta. Ainda até pensei, vou passar mais. Mas, sei lá. Como pede um intervalo, eu fiquei com medo de jogar mais tinta aqui agora. Mas, da próxima vez, me aguardem. Aí, eu falo isso, né? E, aparece toda com o cabelo pinto. Mas, eu queria que tivesse pegado em tudo dessa cor aqui. A louca. E, já também, já tô pensando no azul, no roxo. Ai, meu Deus do céu. Uma vez, cabelo colorido. Sempre cabelo colorido. Eu sempre quis fazer isso, quando eu tava no Brasil. Mas, minha mãe não deixava. Minha mãe ficava num... Eu perdi a coragem, porque ela falava, não, não vai fazer aqui, não sei o quê. E, eu louca pra fazer, tipo, californiana colorida. E, aí, eu perdi a coragem. E, também é caro no Brasil, né? Aqui, esse produtinho custou, acho que, de 8 dólares a 10 dólares, alguma coisa assim. Eu mesmo fiz. Foi um custo baixo. E, eu gostei, gente. Espero que vocês tenham gostado. Falei muito, né? Mas, ai, que eu tô muito feliz com esse cabelo, sério. Eu queria que tivesse pegado mais, ó. Tá vendo? Eu tentei passar bastante aqui, ó. Ele pegou umas mexinhas. Ele deu, tipo, uma tonalizada, mas não pegou como eu queria. Eu tenho cabelo branco aqui, eu queria tampar também, mas passei e ele não pegou. Aí, aqui, pegou um pouquinho menos. Tipo, menos assim, né? Que eu tô contra a luz. Talvez, se vocês olharem aqui, devem perceber mais tinta. Mas, eu senti que esse lado ficou cheio, mais cheio, assim. E, eu amei essa parte do meu cabelo. Eu amei. Eu tô em love. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei. Ai, que vídeo legal de fazer. Tô muito feliz. Eu queria muito que tivesse pegado aqui também, que eu passei, tipo, na frente, sabe? Tipo, eu queria essa cor em toda a franja aqui. Eu passei muito na franja, mas só pegou mesmo o tom que eu queria, só aqui embaixo. Mas, tá ótimo, né? Ficou com... Minha mãe falou, você acabou não tá meio roxo. Eu falei, é, porque é escuro, né? Mas, eu amei. Espero que vocês tenham gostado. Deixa like no vídeo. Olha, tá aqui com a cara que eu acabei de acordar. Vou fazer uma maquiagem pra postar um reels lá no... Um reels. Um reels não dá, né? Pra postar um reels lá no Instagram pra vocês também. Depois que eu soltar esse vídeo. E deixa like, compartilha, comenta. Faz tudo aquilo pra ajudar o canal, que os reels tá caindo cada vez mais. Então, eu preciso de vocês. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Falei muito, meu Deus. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma